Um token lançado em 2020 vem crescendo muito em 2021. Só nos três primeiros meses ele cresceu mais de mil por cento. Se você ficou interessado em conhecer mais detalhes sobre esse token, continue nesse vídeo que eu vou resumir o mais breve possível o porquê. Este pode ser um excelente investimento para você em 2021. A gente está falando do token Eurondi ou do token lançado pela plataforma Eurondi, o EGLD. Este token teve um crescimento expressivo de mais de mil por cento nos três primeiros meses de 2021. Ele continua sua onda de crescimento. Até onde ele pode chegar? Essa é uma pergunta que só o mercado pode responder. Mas o momento dele é incrivelmente otimista e a alta pode continuar nos próximos dias. Eurondi foi lançado unindo os principais pontos positivos, por exemplo, da rede Ethereum e do Bitcoin. Ele é um token que pode servir como uma criptomoeda para pagamentos. Inclusive tem um aplicativo de pagamentos. Como também ele pode ser uma gigante plataforma de contratos inteligentes. Ele, neste momento, seu grande foco é ser um concorrente direto do Ethereum. E você sabe que o Ethereum 2.0 está chegando. A Eurondi é como se ela já estivesse em uma versão 2.0. Ela processa mais de 15, ou exatamente 15 mil transações por segundo, a uma taxa incrivelmente baixa. Ou seja, ela é uma rede, talvez um concorrente à altura para a rede Ethereum e para os próximos anos. O Ethereum que lute, por assim dizer. Esse token pode ser adquirido na Binance. Um breve resumo, como eu mencionei para vocês, sobre esse token é exatamente isso. Ele vai unir o útil do Bitcoin, do Ethereum e tem esse token incrivelmente oportunista, assim dizer, para você que é um investidor. Bom, resumidamente, esse token, a gente tem que falar, então, de alguns números sobre ele, para que você preste atenção em alguns detalhes. 1.000% de rendimento em 3 meses é um valor incrivelmente alto. Será que ele pode fazer com que possa continuar esse rendimento aí de 1.000%? Isso, o mercado, né? Se continuar esse rendimento positivo, pode dar um gritante sim. Vamos analisar alguns números desse token, tá? E por que você pode sim, mesmo em uma cotação já elevada, arriscar um pouco e investir nesse token. Nosso gráfico aqui da CoinMarketCap indica um crescimento incrivelmente alto a partir de novembro de 2020. Aqui a gente tem uma crescente que vai parar nesse pico de cotação que estamos neste momento. Lembrando, a cotação de 11 do 4 de 2021 vai ser o maior ATH até o momento, ou seja, a sua cotação mais alta. Analisando os números, você tem que prestar atenção no seguinte. Nós temos um número incrivelmente limitado de tokens. Apesar de que o Bitcoin terá 21 milhões de tokens e alguma coisa, aqui a gente terá 31.415.926 tokens. Você pode achar que é um pouco mais do que o Bitcoin, de fato é. Mas é um número incrivelmente limitado frente a um potencial incrivelmente alto das criptomoedas. Lembrando que a rede Ethereum tem muito mais, mais de 100 milhões de tokens e uma cotação superior a 2.000 dólares. Então, como concorrente de peso, podemos sim esperar que ela alcance, talvez, um futuro, uma cotação de 1.000 dólares, 2.000 dólares. Por que não até mais? Bom, analisando os números, a gente tem também o seguinte. O seu menor preço lá em outubro de 2020 foi de 6.80. Olha que interessante, de lá para cá, um rendimento incrível de 3.354%. É muita coisa, tá? O ROI dela, como a gente pode observar, está apenas no começo, 1.264%. Isso indica que tem muito potencial, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você tem um token que tem funções incríveis, que tem uma plataforma que vem trabalhando, desenvolvendo um trabalho espetacular, um concorrente à altura da rede Ethereum, um token com números limitados e o mercado começando a ficar de olho. Se você junta tudo isso, tá? E coloca em uma balança, você vai ver que ela pesa para cima, tá? Então, se o mercado continuar positivo, este é um token para você ficar de olho em 2021, tá bom? Se você gostou desse token, gostou dessa dica que eu dei aqui para você no vídeo, bom, vamos então mostrar para você como que compra esse token lá na plataforma da Binance, tá? Link da descrição te dá 10% de desconto para você fazer essa aquisição. Bom, aqui na Binance, tá? Eu já deixei aberto a página aqui com histórico de algumas aquisições que eu fiz esse token. Nesses históricos aqui, eu consegui pegar apenas 3, que são dos últimos 90 dias, tá? Então, a gente observa aqui o seguinte. Olha e observa o movimento de alta que eu estou mencionando para vocês. Dia 7 do 2, eu fiz então a aquisição de 2 token, 2.19, no valor de 111, tá? Já no dia 8, ele teve um PIB de cotação incrivelmente alto. Foi pago 191, tá? E mesmo pagando este valor de 191, eu, neste momento, com ele cotado a mais de 230, eu já tenho um rendimento muito bom, tá? A gente está falando do mês 2, estamos no mês 4. Deve aquisições aí a menos de 50 dólares ainda em 2021, tá? Deixe o token para você ter uma noção do quanto ele está subindo. Vamos lá. Para você comprar, tu vem em Trader, tá? Seguindo, vem até avançado ou clássico, tá? Você decide. Passe o mouse sobre esta caixinha e aqui tu vai digitar, então, EGLT, tá? Tu vai clicar sobre o SDT, que é o par que eu recomendo que você utilize para comprar. Neste momento, teve um crescimento de 15% nas últimas de 4 horas, um crescimento elevado. Não recomendo que você compre neste valor, tá? Tá? 230, ele saiu lá dos 150, 170 para essa cotação. Qual que é a cotação, então, ideal para a gente comprar? Abaixo de 200 dólares, tá? Essa cotação, uma cotação interessante para você comprar. Ah, eu quero pagar, então, 180 nesse toque. Cria uma ordem para 180, tá? Vê quanto você vai gastar. Em dólar, você pode mover esse círculo para você decidir, tá? Movendo esse círculo, você vai poder escolher, então, quanto por cento você quer gastar. Ah, eu quero comprar 5, abronde. Beleza. Coloca 5 aqui, tá? Fica o vermelho porque o saldo não é compatível, tá? Coloca 5, tá? E aí, você vai clicar em comprar, criando essa ordem de 180, certo? Ah, eu tenho pouca disposição, eu quero comprar apenas uma fração desse aqui do domínio. Ok. Vamos colocar um 0, vamos colocar uma vírgula e quanto você quer gastar. Por exemplo, eu quero comprar 0,1. Beleza. Você fez esse procedimento, colocou 0,01. 0,01, né? Desculpa. 0,01 e clique em comprar. Feito isso, vai criar uma ordem para você. E quando chegar esse valor, vai comprar automaticamente, tá? Fique de olho no mercado. Se estiver subindo muito, talvez seja o momento ideal de você fazer uma compra. Lembrando que picos de cotação com crescimento 100%, 150% nos últimos 7 dias, tem uma tendência forte de sofrer uma correção lá na frente, tá? Então, nunca chegue comprando em valores de picos de cotação. Sempre observe o mercado, analise e vê o melhor momento para você comprar. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Até mais.